Para o Vitor, grande batera, a melhor batera da nova geração do underground nacional. Só que eu vou contar um segredo pra ele que ele não sabe, se ele errar ele vai tomar Paulistinha que também é ao vivo. Então, energia positiva, energia positiva pro gordo. A gente tá aqui, no peito e na raça, porque isso aqui é o que a gente gosta de fazer, o que nasceu a nossa vida inteira. E agradeço a todos vocês pela compreensão, espero que a gente tenha chegado um pouco da altura do que o gordo faz, porque o cara é foda. Vamos lá! Vamos lá! Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, de nada Vai! Eu não sei, 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 eu não sei Obrigado.